Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 234 dividido por 9. Quanto que dá? Amigos, antes da gente continuar, já deixe aquele like para dar uma força para o nosso canal. Inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificações se vocês quiserem ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Galera, 234 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 9 é o divisor. O divisor me diz em quantas partes iguais eu realizarei a divisão. No caso, eu vou dividir 234 em 9 partes iguais. Para realizar uma divisão, é importante que a gente conheça muito bem a tabuada do divisor. No caso, a tabuada do 9. 0 vezes 9 é 0, professor, porque é nem uma vez o 9. 1 vezes 9 dá 9. 2 vezes 9 dá 18. Professor, já sei. Então, responda. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 9, 36. 5 vezes 9, 45. 6 vezes 9, 54. 7 vezes 9, 63. 8 vezes 9, 72. E 9 vezes 9, 81. Muito bem. A gente começa olhando para esse 2. Como 2 é menor que 9, ainda não dá. A gente pega mais um algarismo. Forma-se o número 23. 23 já é maior do que 9, dá para começar. Então, vou marcar bem aqui e vou fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 9 dá um produto mais próximo de 23 sem passar? Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 9 dá um produto mais próximo de 23 sem passar? Você consulta a tabuada e vê que esse número é o 2, porque 2 vezes 9 dá 18. É o que chega mais perto de 23 sem passar. Então, escrevo 2 no quociente. 2 vezes 9 dá 18. Escrevo 18 abaixo do 23 e realizo agora uma subtração. 23 menos 18. Vou fazer completando. 18. Falta quanto para chegar em 23? 18. 19. 20. 21. 22. 23. Falta 5, professor. Então, 23 menos 18 é igual a 5, até porque 18 mais 5 dá 23. Depois de uma continha de menos, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, esse algarismo é o 4. Forma-se que número? Forma-se o número 54. Então, eu faço a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 9 dá um produto mais próximo de 54 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode. Então, o número é o 6, porque 6 vezes 9 é igual a 54. 7 vezes 9 já passa, né? Então, escrevo 6 no quociente. 6 vezes 9 é 54. Escrevo 54 bem aqui abaixo desse outro e realizo uma subtração. Essa subtração é muito fácil, professor. 54. Tira 54 e não sobra mais nada. Então, acabou, porque não tem mais algarismo invisível para baixar e não sobrou nada. Então, essa é uma divisão exata. 234 dividido por 9 dá exatamente 26 e não sobra nada. Divisão perfeita ali. Galera, se você comprar algo por 234 reais e dividir o pagamento em 9 prestações iguais, cada prestação terá valor de 26 reais. Se você quiser conferir que uma divisão como essa está correta, você deve multiplicar o divisor e o quociente. O resultado tem que ser igual ao dividendo, já que o resto foi zero. Vamos multiplicar, só para dar uma olhada aqui. Observe, eu fiz aqui 9 vezes 26 e deu mesmo 234. Então, 234 dividido em 9 partes iguais, cada parte tem um valor de 26. Até porque 9 vezes 26 dá 234. É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!